O nosso serviço de inteligência, como você disse, está trabalhando em busca dessas informações, mas a principal informação que chega até a polícia e que nos ajuda no trabalho são as denúncias anônimas. Então nós pedimos à população para ligar no 190 ou então no 181, que é o disco de denúncia unificado. O 181 garante absoluto sigilo, a central é lá em Belo Horizonte, a central de atendimento é lá em Belo Horizonte, então a pessoa pode ficar tranquila em passar todas as informações que ela tiver, que ela não será identificada em momento algum e ainda tem condições de acompanhar o resultado da denúncia dela. Então nós pedimos às pessoas que tiveram qualquer informação ou para ligar no 190 ou no 181.